Como é possível que com apenas 1% do território brasileiro, Santa Catarina tenha tanta força? Que um estado tão pequeno tenha tantas indústrias, atraia tantos turistas, produza tanto? A resposta está aqui, nas pessoas. Como o pau, que cria frangos no oeste do estado. A Raquel, que é guia de turismo na Serra. A Maria, que é estudante em Florianópolis. Ou o Cristiano, que tem a sua pequena empresa em Joinville. Histórias de trabalho que estão se cruzando graças ao maior investimento em infraestrutura da nossa história. O Pacto das Estradas. São mais de 100 estradas sendo construídas e recuperadas pelo governo do estado. Como a rodovia entre Campos Novos e Tangará, que vai melhorar muito a vida do pau. Agora, para nós produtores aqui da região, vai fazer toda a diferença, né? É bom demais. A pavimentação completa da Serra do Corpo Branco. Um novo cartão postal para Santa Catarina. O turismo vai crescer muito e a gente vai crescer junto. O novo acesso ao aeroporto de Joinville. É mais oportunidade, né? Agora é trabalhar, progredir, andar pra frente. O novo acesso ao sul da ilha, na capital. É mais tempo pra gente, pro estudo, pro trabalho. É a vida nova. São 3 bilhões sendo investidos em todas as regiões. O novo contorno de Garuva. A via rápida entre Criciúma e a 101. A ligação entre Volta Grande e Rio Negrinho. E muito mais. Mais segurança, mais oportunidades, mais respeito. Com o Paulo, a Maria, o Cristiano, a Raquel e com todos os catarinenses. Pacto das Estradas. Um programa do Governo de Santa Catarina.